Música Muito bom meu amigo, minha amiga telespectadora estou abrindo neste mês de setembro o nosso momento jurídico e na abertura do nosso programa eu trago uma convidada especial renomada profissional da advocacia, doutora Luísa Gouveia ela vai estar conosco durante todo o mês de setembro aqui no nosso quadro doutora Luísa, é com você agora Música Olá, eu sou Luísa Gouveia, advogada, especialista em direito de família e estou aqui mais uma vez no momento jurídico agradecendo desde já o Lucas Verzola pela oportunidade do espaço e hoje, como advogada familiarista, eu venho falar para vocês sobre uma decisão dessa semana do STF que decidiu que é dispensável a presença do advogado no momento da propositura da ação de alimentos e eu venho dizer para você, cidadã, cidadão, jurisdicionado com todo respeito ao entendimento da nossa Corte Suprema mas que o advogado é imprescindível à administração da justiça ele é necessário para uma boa defesa técnica então, apesar de haver essa possibilidade, não é recomendado é preciso conversar com o seu advogado entender a questão da possibilidade, necessidade, proporcionalidade fazer um bom pedido, se munir da documentação necessária para que você faça um bom pedido numa ação de alimentos esses alimentos que são tão importantes é a base essencial da nossa vida nossa subsistência, seja nossa, dos nossos filhos enfim, da pessoa que necessita do alimento então, entenda sempre que a advocacia que o advogado é indispensável para a administração da justiça ele é indispensável para a propositura de qualquer tipo de ação e tem mais se você não procurar um advogado no momento do pedido inicial você vai precisar procurar por um advogado, por um profissional capacitado no momento posterior mas aí a gente tem um pequeno problema porque já o pedido inicial já vai ter sido feito e às vezes, remendar esse pedido ou melhorá-lo às vezes não será possível então, pense nisso consulte sempre um advogado de sua confiança a advocacia está aqui para defender os interesses dos cidadãos Olá você, meu amigo, minha amiga telespectadora sejam bem-vindos estamos no ar com mais um programa Família Versola Recebe como sempre, aqui pela nossa TV Franca canal 23 pessoal, e você também acompanha o Família Versola Recebe pelas redes sociais pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube em todos esses canais você sintoniza o Família Versola Recebe neste ano de 2024 completando 16 anos no ar e na série de boas reportagens que eu trago todas as semanas a vocês hoje eu trago mais uma nós estamos no escritório do renomado e conceituado profissional da advocacia da cidade de Franca doutor Fabrício Vieira ele que na oportunidade vai nos contar um pouquinho do trabalho realizado um pouquinho da sua vida e muito mais no programa de hoje doutor Fabrício Vieira que alegria recebê-lo como vai você? Lucas Versola é um prazer estar aqui com você nós que já temos uma história aí dos nossos pais também então assim fico muito feliz e muito honrado de estar te recebendo nessa nova casa nossa aqui inaugurando aqui a nova casa então fico muito feliz então muito obrigado por estar aqui conosco obrigado pelo convite e que seja o primeiro de inúmeros com certeza alegria toda minha pela primeira vez trazê-lo aqui no nosso programa pra contar um pouquinho do trabalho realizado por você um pouquinho da sua vida e muito mais sem mais delongas doutor Fabrício eu gostaria de abrir o programa conhecendo um pouquinho da sua vida quem que é doutor Fabrício Vieira? quem é? é uma pergunta interessante às vezes a gente não consegue pensar e falar um pouco da gente né Lucas? mas vamos lá olha eu tenho uma história de muitos exemplos principalmente do meu pai da minha mãe eu não nasci em Franca embora vivi praticamente toda a minha vida aqui tenho todas as minhas raízes aqui toda a minha família daqui mas na época como meu pai trabalhava no Banespa ele era bancário na época eu trabalhava e morava em São Paulo então eu nasci em São Paulo então eu sou paulistano mas todas as minhas raízes são aqui em Franca e durante um bom tempo principalmente na minha infância né a gente morou em várias cidades principalmente aqui mais na região né Rifanha, na Pedregulho e quando eu tinha 11 anos de idade nós mudamos pra cá e então porque por isso que eu falo que a minha vida praticamente foi toda aqui certo né meus avós moraram aqui né então nessa casa que nós estamos aqui é é a casa da minha avó materna minha avó paterna moravam era vizinha morava duas casas então essa rua aqui né eu vivi e brinquei muito aqui até brinco muito com os meninos porque hoje é uma das artérias da cidade né o movimento de carro o dia todo mas eu brincava de bola aqui né tanto que o movimento era muito pouco nós estamos falando isso de mais de 30 anos atrás e estudei no Pestalozzi não, perdão eu estudei um tempo no Colégio Jesus de Mário José mas fiz todo meu ensino médio no Pestalozzi estudei na Faculdade de Lei de Franca então me formei né aqui em Franca também então eu sou cria aqui do Brejão como todo mundo fala né tenho muito orgulho disso isso já 24 anos atrás e nesse meio tempo Lucas também aqui em Franca participei de alguns movimentos ligados à Igreja Católica primeiro em grupos de jovens lá na Igreja Nossa Senhora das Graças e depois eu me liguei ao movimento Halel fui músico fui músico olha só músico eu participei da banda Taos de 97 a 2004 era tecladista tive a honra de gravar dois na época a gente falou gravar dois CDs né hoje não é cadarém sabe o que é isso mas e era um nossa e era um trabalho enorme mas foi assim muito legal e isso também eu acho que a arte também me ajudou muito né e hoje ainda é uma válvula de escape muito grande pra mim embora eu não tenho mais esse não participo mais de movimentos enfim por uma questão até pessoal mas isso me moldou também pra chegar né e me transformou também e trouxe valores né óbvio trago muito dos meus pais os valores dos meus pais mas essa questão também de estar ligado aí a movimentos religiosos foi importante pra mim também que bacana vocês puderam conhecer um pouquinho da história aí do doutor Fabrício Vieira no início do nosso programa eu acho muito bacana suas lives no Instagram inclusive quem nunca viu pessoal acompanha né vamos deixar aqui na tela doutor o pessoal quiser acompanhar onde que ele deve entrar ali doutor Teia doutor.teia.fabríciovieira ali tem todo dia eu coloco orientações a respeito do autismo o direito previdenciário que também é o meu DNA né questão de benefícios aposentadorias mas principalmente essa questão do autismo da busca de tratamentos medicamentos a parte também da educação né muitas crianças precisam de apoio escolar né e tem tantos outros direitos que é possível tanto pra criança como também pra família de uma que tem uma criança com transtorno de espectro autista né então e muitas pessoas não sabem né como por exemplo Lucas questão de o saque do fundo de garantia de repente a família tá passando por uma dificuldade e às vezes o pai ou a mãe tem o fundo de garantia parado lá porque às vezes pediu demissão lá no passado né então pode pedir esse saque servidor público pode pedir redução de jornada sem a redução do salário dele então assim tem muita coisa interessante inclusive a minha próxima pergunta que eu vou deixar pra depois do intervalo seria os principais direitos trabalhistas dos autistas e PCD mas eu quero que você responda depois do intervalo que eu vou chamar agora rapidinho eu volto já com o doutor Fabrício Vieira pessoal A Aldi Belfranca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração temos aparelhos com tecnologia de ponta com recursos para processamento da própria voz minimização de ruídos para priorizar a fala conectividade com smartphone e também são recarregáveis temos a solução para cada tipo de perda auditiva marque já a sua avaliação 16 9 8142 7733 em Franca na rua José Salomone 226 Parque das Acácias Aldibel aparelhos auditivos e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto O seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham, porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, Bairro São José. Telefone 3707-7600. Arroba odontologia.função.arte Tchau. 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 Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Versola Recebe. Hoje recebendo o advogado doutor Fabrício Vieira ou doutor Theia. Doutor Fabrício, como eu havia falado no bloco anterior, gostaria que você falasse, por exemplo, resumidamente, os principais direitos trabalhistas dos autistas e PCD. Opa, boa. e é legal que você colocou isso também tudo que a gente fala com relação ao autista na verdade nós estamos falando com o PCD e a interpretação é até inversa porque toda pessoa com autismo de acordo com a legislação ela é considerada pessoa com deficiência ela é um PCD, uma pessoa com deficiência então nós temos a questão da garantia de vagas aquele percentual que as empresas têm de obrigação em contratar pessoas com deficiência então a própria legislação traz a necessidade da inclusão no trabalho e é uma coisa muito interessante Lucas, que nós como sociedade precisamos cobrar mais isso também das empresas, por quê? que muitas vezes a pessoa com deficiência e aliás a grande maioria a grande maioria das pessoas com deficiência tem limitações mas tem muitas potencialidades é isso que nós temos que deixar muito claro a questão da limitação não quer dizer que eu não sou capaz a capacidade é totalmente diferente da limitação então ou seja às vezes eu tenho uma deficiência física minha limitação é por exemplo subir uma escada mas eu tenho capacidade de fazer muitas outras coisas então por exemplo se você colocar um autista na área de atendimento ao cliente você vai ter problema porque ele tem uma dificuldade de comunicação muito grande enfim mas se você colocar por exemplo ele numa área de desenvolvimento e de organização ele vai fazer isso com uma maestria muito grande porque em regra o autista ele tem um hiperfoco naquilo que ele faz então quando ele faz ele faz muito bem feito então não é apenas colocar para embalar produtos mas ele pode exercer funções muito maiores do que isso repetindo com todo respeito a quem trabalha faz esse trabalho porque a gente realmente pode ter situações que de fato é aquilo que ela consegue fazer às vezes por uma deficiência intelectual alguma coisa nesse sentido mas existem muitas potencialidades que infelizmente ainda não são abordadas ele tem direito a redução de jornada sem a redução de salário isso é muito importante Lucas porque tem muitas cidades vou dar um exemplo aqui de Franca aqui em Franca tem uma legislação que fala que sim o servidor público municipal pode pedir a redução da jornada mas ele não tem a redução do salário então qual é a orientação a lei diz muito claro quando há então uma equiparação de legislação e tem uma lei maior que fala olha pai de criança um PCD pode ter direito a redução de salário sem a redução perdão redução de jornada sem a redução do salário essa lei prevalece sobre a lei da lei municipal então o servidor público municipal de Franca por exemplo se tiver um filho PCD ele pode ter direito a redução de jornada sem a redução do salário dele olha só então é importante que o doutor Fabrício está salientando aqui pra gente muita gente não sabe né doutor exatamente então é muito importante ficar atento a isso entrar no Instagram aqui do doutor Fabrício que ele dá todas as dicas também é muito interessante pessoal me fala uma coisa doutor depressão e ansiedade podem gerar direito a benefício do INSS pode pode nós podemos pensar em dois pontos Lucas primeiro a depressão e essa ansiedade ela está te atrapalhando pra trabalhar então a primeira pergunta que quem está nos assistindo aí deve fazer o problema de saúde que você tem então eu vou fazer um pouco mais amplo o problema de saúde que você tem está te atrapalhando trabalhar está te incapacitando para o trabalho está opa então nós podemos pensar em um auxílio doença ou até em uma aposentadoria por invalidez agora uma outra pergunta tá a sua depressão a sua ansiedade ou o problema de saúde que você tem e pode ser que você tenha carregado isso a vida toda ele te atrapalhou pra trabalhar aliás ele te impediu de trabalhar não ele não me impediu de trabalhar mas ele foi um obstáculo muito grande pra minha vida social então por conta da depressão eu não conseguia sair de casa por conta do transtorno de ansiedade muitas vezes eu passava mal mas eu trabalhei agora nós temos uma novidade é um tipo de aposentadoria novo pra situações como essa de pessoas que tiveram um problema de saúde crônico ou seja que foi por mais tempo não foi só uma situação aguda então quem tem um problema de saúde crônico então por exemplo um problema de coluna um problema do braço um problema na perna transtornos mentais transtornos emocionais como a depressão e a ansiedade que hoje a gente sabe um mínimo de pessoas tanto de pessoas que tem esse distúrbio né muito Lucas hoje tá assustador a gente sabe que a vida mudou demais e isso foi uma consequência mas tem aí uma chance de que essas pessoas que mesmo com o problema de saúde com a depressão com a ansiedade com o problema de coluna conseguiram trabalhar podem se aposentar mais cedo podem se aposentar com uma idade menor e podem se aposentar com uma forma de aposentadoria mais vantajosa financeiramente falando e que ainda poucas pessoas conhecem que é a aposentadoria do PCD né e a questão da aposentadoria do PCD porque as vezes a pessoa não se reconhece com um PCD ah não mas eu tenho problema de coluna eu tenho problema no ombro mas eu não sou PCD para a aposentadoria você sim é considerado porque qualquer problema de saúde que você tenha que gere um obstáculo pra sua vida em sociedade como eu disse no caso da depressão ou quem teve um problema de coluna né porque as vezes o cara não consegue ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo tudo isso é um obstáculo social com certeza então é uma novidade bacana né que pode também amparar pessoas que mesmo não tendo a necessidade de se afastar do trabalho conseguiram conviver com o problema de saúde podem se aposentar mais cedo olha que interessante hein nosso convidado de hoje dando um show aqui pra gente pessoal eu vou pra mais um intervalo comercial e volto na sequência e volto na sequência no centro universitário Unifacef você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos pra você telefone 16-37-13-46-18 Unifacef sua próxima etapa começa aqui a ONTEC proporciona as melhores soluções a preços competitivos desde a elaboração do projeto até a instalação garantimos os melhores equipamentos para a máxima eficiência e durabilidade de toda a sua solução de energia renovável nós nos esforçamos para promover a sustentabilidade e independência energética ONTEC energia solar para todos A Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho trabalhamos com exames admissionais demissionais periódicos mudança de função e retorno ao trabalho seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador com elaboração de laudos perícias e diversos tipos de exames como audiometria espirometria e GG acuidade visual entre outros contamos com profissionais capacitados para melhor te atender MedClean qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva para maiores informações entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16-2104-7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo 994 Jardim Planalto Rua Ofélia Soares 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 Rua Ofélia humiliou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A barba branca já mostra. A realidade era outra. Hoje, nós temos um mundo totalmente diferente. É um mundo digital, é um mundo em que as redes sociais dominam. O nosso, hoje, as redes sociais é uma ferramenta de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Então, nós precisamos pensar. Outra coisa, um escritório de advocacia, ele é uma empresa. E nós não somos preparados na faculdade em administrar uma empresa. E muitos colegas, infelizmente, tiveram muito problema por conta disso. Às vezes, a entrada era bacana, o cara era um advogado de sucesso, mas não conseguiu manter o escritório dele por falta de administração. Então, nós precisamos pensar nisso também. Como gerir um negócio? Então, enfim, eu sei que eu estou indo longe, mas pensando principalmente na advocacia. Infelizmente, nós não temos essa preparação na faculdade. Olha só que bacana o doutor Fabrício dando essa aula aqui para a gente hoje, aula jurídica que a nossa família Verzola recebe. Eu vou para o meu último intervalo e volto já, pessoal. Tchau! 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 A Sescofram, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil. Através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Sejam associado a Sescofram. Muito bom, meus amigos! E a dica especial do nosso Família Verzola Recebe de hoje é Blue Line Viagens. Você que pensa em fazer a tão sonhada viagem, seja nacional, internacional, cruzeiros, tudo isso você encontra na Blue Line Viagens, né Jean? É isso mesmo, Lucas! Aqui vocês vão encontrar os melhores destinos saindo de Ribeirão Preto. Quer fazer aquele cruzeiro com o ônibus saindo de Franca para levar vocês com toda a comodidade para o Porto de Santos? Aqui na Blue Line Viagens você vai encontrar os melhores preços, Lucas! É isso aí, pessoal! Condições de pagamento facilitadas, aquela segurança necessária para realizar aquela viagem dos sonhos. Tudo isso você encontra com a equipe da Blue Line Viagens, com o Jean, com a Elisângela e tudo mais, né Jean? É isso mesmo, Lucas! Fórmulas de pagamento em boletos sem juros e em cartões até em 12 vezes. Blue Line Viagens, eu indico! Muito bom, pessoal! Quero dar uma dica importante para você. Portal das Joias. Sem dúvida alguma, uma ótima opção. Com duas lojas em Franca, aqui no Calçadão da Rua do Comércio, também na Voluntários da Franca. O endereço está na tela. Você vai curtir, você está vendo aí ao fundo algumas imagens de presentes, sugestão de presentes aqui no Portal das Joias que você pode conferir. Eu indico a vocês, essa sugestão está na tela, endereço, telefone do Portal das Joias. Procure a equipe que está à disposição, tanto aqui na Rua do Comércio como na Rua Voluntários da Franca também, para você conferir aquele presente bacana, bacana, bacana para o seu pai. Tenho certeza absoluta que ele vai amar esse presente aqui do Portal das Joias, pessoal! Tchau, tchau! Pessoal, eu quero dar uma dica muito importante para vocês que acompanham a gente aqui no nosso Família Verzola Recebe Instituto Odontológico Função e Arte. Você que quer deixar o seu sorriso bonito, cuidar da saúde dental, eu indico o Instituto Odontológico Função e Arte, sob o comando da queridíssima doutora Maria Paula. Ela realmente comanda uma equipe de trabalho catalogada para cuidar do seu sorriso, não é mesmo, doutora? É, já faz muitos anos que eu venho trabalhando, estudando, né? E eu posso dizer que a minha experiência hoje é muito vasta e eu sou muito feliz na minha profissão e muito realizada. Pessoal, e nada melhor do que eu dar essa dica para vocês, afinal de contas, ela cuida do meu sorriso. Então, eu indico para vocês o Instituto Odontológico Função e Arte. Venha cuidar dos seus dentes, venha deixar sua boca mais bonita. Eu indico para vocês o Instituto Odontológico Função e Arte, sobre a querida doutora Maria Paula, comandando uma equipe nota 10 de profissionais que vão cuidar muito bem da saúde bucal. Eu indico, doutora Maria Paula. Venham que vocês não vão se arrepender, pois eu trabalho com uma tecnologia de ponta, uma tecnologia muito avançada, uma das melhores do país. Recentemente, eu estive aqui, sobre os cuidados da doutora Maria Paula, que cuidou muito bem do meu sorriso. E eu estou muito feliz, pessoal, e por isso indico a você, que acompanha o nosso programa aqui na TV Franca, no YouTube, nas redes sociais, Instituto Odontológico Função e Arte. Está aqui na tela, é endereço e telefone. Venha cuidar do seu sorriso. Eu indico. Muito bom, pessoal. Já estou de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. Como você vê hoje o crescimento do direito, doutor, nas suas mais variadas áreas, como o direito eletrônico, por exemplo? Eu vejo isso com muito bons olhos e até um convite para o estudante de direito, porque, de fato, nós estamos, num momento, numa revolução. Direito digital, direito eletrônico, a inteligência artificial também veio para nos ajudar. Eu acho que nós temos que pensar no modo positivo. Claro, com todas as cautelas, mas ela veio também para nos ajudar. Então é preciso também que nós possamos adaptar o direito a essa nova realidade, por exemplo, também da inteligência artificial. Bacana! Então eu vejo isso com muito bons olhos, sim. Hoje os processos são 100% virtuais, Dr. Fabio? 100% virtuais. Ainda existem alguns físicos, mas que começaram algum tempo atrás e ainda precisaram continuar tramitando. Mas, por exemplo, tem alguns tribunais, como, por exemplo, o Tribunal Regional Federal aqui de São Paulo, a Justiça Federal de São Paulo, que mesmo os processos físicos foram digitalizados. Então, mesmo que você ainda tenha um processo lá do passado ocorrendo, ele já não está mais no físico, ele está já no digital. Então, a grande maioria hoje estão todos digitalizados. Aliás, o começo hoje já é impossível. Você não começa mais nenhum processo hoje no físico. Mas existem alguns ainda tramitando que vêm lá do passado. Isso é interessante, como você disse agora há pouco também, que às vezes precisava ir em São Paulo, fazer um curso, tudo. E hoje o processo sendo virtual, dá para fazer tudo por aqui, não precisa ir lá em São Paulo, não precisa ir lá em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, né? Dá para resolver muito por aqui mesmo, né? As próprias audiências virtuais também, né? Isso, Lucas, um negócio que foi importante com a pandemia, infelizmente, nós trouxemos aí mais 600 mil mortes no país, mas por outro lado, falando especificamente do judiciário e de toda essa relação também com o cliente, nós como advogados, então a advocacia e o judiciário, nós avançamos 15 anos no tempo. Olha só. O que nós faríamos daqui a alguns anos, nós já estamos fazendo desde a pandemia, que é a questão, primeiro, do atendimento do cliente aqui, virtualmente, ele entendeu que isso é interessante, que isso vale a pena, que é bacana, que ele não vai perder qualidade de atendimento. Quando ele fala com um advogado, por exemplo, ou outro profissional, né? De forma virtual, muitas vezes tem muitos escritórios de advocacia hoje, Lucas, que não tem mais espaço físico. Os advogados, os trabalhadores, trabalham em casa. Certo, certo. E às vezes se reúnem uma vez por semana, ou cada duas semanas. Por quê? Porque todo o trabalho pode ser feito aqui digitalmente. Digitalmente, né? O judiciário também se adequou a isso, ou seja, já começou no passado anterior com a questão dos processos eletrônicos e agora com as audiências virtuais, que também o judiciário verificou que não há uma perda na qualidade, não há uma perda na prestação do direito pelo judiciário e hoje proporcionou para nós, Lucas, como profissionais, atender o Brasil todo. Hoje eu tenho clientes em todo o país. E eu não preciso necessariamente ter um ponto em cada lugar do país. Porque no seu escritório pode atender pessoas do Brasil inteiro. Eu atendo aqui de Franca, no centro, aqui na Rua Marechal Caxias, pessoas do Brasil todo. Aliás, eu tenho clientes inclusive de fora do país. Olha que legal. Com toda essa possibilidade que o mundo digital nos trouxe. E você, doutor Fabrício Vieira, você prefere as audiências virtuais ou presenciais? Virtuais, virtuais. Não tenha dúvida, Lucas, por uma série de fatores. Mas principalmente de tempo e de economia. Porque... Vamos falar aqui de Franca mesmo. Ou seja, eu tenho que ir lá no fórum fazer uma audiência. Então eu tenho que parar meu trabalho aqui. Eu tenho que gastar para me deslocar até lá. Muitas vezes eu tenho que ficar esperando uma outra audiência. Não era incomum, ou seja, não era raro o atraso das audiências. Isso é normal. Certo. Então muitas vezes eu ficava o dia todo, perdão, uma tarde toda no fórum, para fazer uma audiência que às vezes estava marcada duas da tarde, ela acabava sendo quatro, quatro e meia da tarde. E você ficava totalmente preso ali, no nada. O cliente é a mesma coisa. E tinha que se deslocar da casa dele. Muitas vezes nós estamos falando de uma população que às vezes é carente, que precisa pegar um ônibus, que precisa gastar com isso, com aquilo. Então era um gasto maior. Hoje, com essa possibilidade da internet, e a questão também facilitou muito o acesso, então, ou seja, hoje mesmo a pessoa mais carente, ela consegue um pré-pago, alguma coisa nesse sentido, e fica muito mais fácil para ela. Então o tempo que economiza, ou seja, enquanto eu aguardo a audiência, eu posso continuar trabalhando aqui, posso continuar nas minhas reuniões com a equipe. E o cliente é a mesma coisa, ele não precisa se deslocar da casa dele. Hoje, por exemplo, ainda mais com o trabalho do doutor Teia, que eu trabalho muito com famílias, com pessoas com deficiência, com crianças com deficiência, sair de casa é muito difícil. Por quê? Porque muitas vezes ela precisa de uma rede de apoio para deixar o filho com a mãe, com a irmã, com o marido, enfim. Às vezes tinha que perder um dia de trabalho para fazer isso. Hoje já não tem essa necessidade. Perfeito, perfeito. Então eu só vejo isso de lado muito positivo. Correto, doutor. Nosso programa está chegando ao final, nosso tempo está esgotado, doutor. Mas antes de eu encerrar o programa de hoje, eu gostaria que rapidamente você desse uma dica para o amigo, para o jovem que está nos assistindo agora, que pensa em fazer o curso de Direito, ou que está cursando Direito. Eu gostaria que você desse uma dica importante para os nossos telespectadores. Então vai uma dica aí para nós que fizemos o Direito. Eu acho que é um curso que vale muito a pena. Então quem está pensando em fazer o Direito, eu acho que vale muito a pena. Independentemente de se você vai querer ser advogado, juiz, promotor, o Direito ele te dá uma ampla possibilidade. Eu acho que isso é muito importante. Mas mesmo que você não queira seguir a carreira jurídica, ele te ajuda para muitas outras coisas. Para o estudante de Direito, foque no seu estudo. Eu acho muito importante. Eu acho nós, como estudantes, a gente tem que parar de pensar, de ficar no meio do caminho, de sermos estudantes médios. Eu acho que vai além daquilo que o professor te passa, daquela matéria que ele te passou. Vai além. Isso é muito importante. O estudo hoje é muito importante. E essa questão de se destacar. E já se prepare. Se você tiver condições, muitas vezes a gente já entra muito imaturo também na faculdade. Muito, muito. Eu entrei com 17 anos. Enfim, a gente não tem muita noção. Mas se você já puder ir direcionando também o seu estudo com aquilo que você quer trabalhar, então buscar um estágio em um escritório de advocacia, ou no fórum, ou na promotoria, para que você já tenha uma visão daquilo que você queira trabalhar no futuro, porque isso vai te facilitar muito. Quando você une, Lucas, a prática com a teoria, isso não tem jeito de errar. Então, eu acho muito importante. Para o estudante direito, já começar a unir a prática com a teoria. Que bacana o nosso programa de hoje, pessoal. Nosso tempo está esgotado, mas o doutor Fabrício Vieira deu um show aqui para a gente sobre a área jurídica, deu dicas importantes, informações muito bacanas no programa de hoje. Posso falar que foi um programasso, doutor Fabrício Vieira. Parabéns aí pela explanação, parabéns pelas dicas, parabéns pelo profissional que você é. E também, obrigado por ter aceito o nosso convite e ter estado aqui conosco. Lucas, eu agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado por proporcionar para a comunidade francana programas como Família Berzola Convida, porque traz a possibilidade de nós valorizarmos a sociedade em si, com profissionais, com as pessoas de destaque, com aquilo que nós temos de bom, o legado que o nosso amado Paulo Roberto Berzola trouxe, e que você está com muita maestria trazendo para nós, dando continuidade. Então, assim, eu fico muito feliz em te ver aí, sendo também sucesso, e desejo cada vez mais as bênçãos para você e para todos que estão nos assistindo aí, Família Berzola Convida. E com certeza, futuramente, o doutor Fabrício vai estar conosco aqui novamente, falando um pouco mais da área do direito que ele domina com maestria, pessoal. Eu volto na próxima semana, sempre com o programa inédito Família Berzola Recebe. Espero por vocês. Até lá.